Olá gente, tudo bem com vocês? Gente, eu vou fazer uma receitinha aqui de bolinho de chuva Estava com vontade de comer, eu vi uma receitinha aqui no YouTube Aí aproveitei e peguei essa receita e vou fazer e vou gravar para vocês também, tá bom? Então vou abaixar aqui e vou mostrar para vocês o passo a passo Então gente, aqui eu tenho duas xícaras e meia de farinha de trigo Vamos colocar aqui Aqui eu tenho meia xícara de açúcar Aqui eu tenho dois ovos E aqui eu tenho, gente, um copo de leite, temperatura ambiente, tá? Vamos mexer aqui Agora aqui é só a gente dar uma mexidinha Mexer tudo Pra se misturar Os ingredientes Mexer Tudo, gente Pra se misturar Gente, agora eu vou colocar aqui uma colher de fermento e pó Vamos mexer Muito bem Outro 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 Ó, está ótimo agora a nossa massa. Eu coloquei o óleo já para esquentar e aí a gente vai esquentar, fritar com óleo quente, tá? Não fervendo. Gente, já está esquentando o meu óleo. Agora a gente vai fazer assim, vamos pegar duas colheres, está vendo? Com uma a gente enche de massa e a outra a gente ajuda, ó, a gente faz assim, com a outra a gente ajuda para cair o bolinho todo certinho. Ó, está vendo? É bem facinho, gente. Coloca no fogo baixo. Ó, se quiser melhor pode fazer melhor, tá bom? Tá bom? Tchau. 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 bem o óleo. Já está moreninho, tá vendo? Agora eu vou tirar eles, escorrer o óleo. Agora eu vou tirar eles, escorrer o óleo. Agora eu vou tirar eles, escorrer o óleo. Um pouquinho de açúcar e um pouquinho de canela em pó. Se você gostar, você pode passar. Se você não gostar, não precisa. Aí já está pronto para poder comer. Se você gostar, eu vou passar assim. Ó, como é que fica. Ó, ficou bonito, hein? Então, gente, ficou assim, ó. Deu essa vasilha aqui de vidro cheinho. Vou abrir uma aqui para vocês verem, ó. Gente, dentro ele fica bem fofinho, ó. Ó, bem fofinho. E delicioso, gente, que eu já experimentei aqui. Está uma delícia. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Façam aí na casa de vocês. Vocês vão amar. Para a visita, para a família. Tá bom? Então, vou ficando por aqui. Beijos e até o próximo vídeo.